E por falar na relação e acordos com outros países, ministros do Brasil participaram do Fórum Jurídico de Lisboa, em Portugal. Brasil e Portugal firmaram acordos de intercâmbio e cooperação, tanto na área de saneamento quanto de segurança pública. O ministro das Cidades, Jader Filho, e o ministro do Meio Ambiente e da Ação Climática de Portugal, Duarte Cordeiro, debateram políticas de mobilidade e gestão de resíduos sólidos no Brasil. Foi uma reunião importantíssima e eu acredito que isso vai gerar muitos frutos para o futuro das nossas cidades brasileiras. No campo da segurança pública, Brasil e Portugal terão parcerias em diferentes áreas, como prevenção e combate à criminalidade, segurança de fronteiras e combate à violência contra mulheres. O ministro Flávio Dino e o ministro da Administração Interna de Portugal, José Luiz Carneiro, firmaram acordo que envolve ações de capacitação de pessoal, empréstimo e doação de equipamentos, além de troca de informações e de metodologias. O ministro da Justiça e Segurança Pública também esteve no 11º Fórum Jurídico de Lisboa. Flávio Dino participou de um painel sobre riscos à democracia e destacou a preocupação com a atualização dos pactos internacionais. As instituições do pós-guerra europeia, da Segunda Grande Guerra, em larga medida, perderam a funcionalidade. Aí me refiro, por exemplo, ao próprio sistema ONU. E se nós não formos capazes de dotar esses instrumentos supranacionais de atualidade, é claro que nós não vamos nos defrontar em relação aos grandes problemas do século XXI, porque eles são todos transfronteiriços. Desde o crime organizado, o tema da internet, mudanças climáticas. Nenhum desses desafios à subsistência humana e do Estado Democrático de Direito pode ser enfrentado nos lindes ou nas fronteiras de um único país.